SHUT UP! SHUT UP! Eu vou postar, mas não foram Just for back! Just for back! SHUT UP! SHUT UP! Eu vou postar, mas não foram Just for back! Just for back! Just for back! Just for back! Não interessa já, não quero esperar mais Vou postar centenas, decenas virais Milhões de dias vou colecionar Pra ver se em mim ele vai reparar Ser youtuber 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 Eu quero ser youtuber 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 Porque Eyk Eu ande De parabéns foi Achei Cu趣 com a Amém. 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 Amém.